Fala aí, galera do YouTube! Estamos aqui para mais um tutorial onde a gente simplifica aquela coreografia para você. E a coreografia de hoje é Não sirvo, de Matheus Icauan e Luísa Sonza. Hoje, na companhia desses dois maravilhosos, Nathalie Luiz e Daniel Saboia, eles vão me ajudar a passar essa coreografia para vocês, beleza? A gente começa a coreografia pisando à direita. A gente vai cruzar, abrir, cruzar e abrir. Toda vez que a gente abrir, a gente olha para o lado, tá? Desta forma. Uma, sete, oito, cruzou, abriu e olhou. Cruzou, abriu e olhou. Vai empurrar. Quatro, três, dois, um. Vai voltar, ó. Cruza, abre. Cruza, abre. E empurra, 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 empurra. A mãozinha vai parar e vai fazer o um e depois sai. Direita, um, saiu, dois, saiu. Vem um, mentira, não vem um nada. Vai abrir, abrir e cortar. Beleza? Daqui a gente vai entrar no challenge. Mas antes da gente entrar no challenge, eu quero te fazer vários pedidos. O primeiro, ativar os sininhos. O segundo, seguir a gente em todas as redes sociais para você não perder nada do que a gente posta. E outra, quer ser tonalista para dançar? O link está aqui embaixo. Comprar as roupas, cursos, festa do dançar, tudo. Tem link aqui embaixo, então não perde seu tempo e vai lá. Beleza? Agora, voltando ao tutorial, a parte do challenge. A gente vai pisar direita na frente e vai abrir uma mãozinha, tá? Desta forma. Sete, oito. E abre de novo. Abre. Agora, a gente vai andar, ó. Bum. Voltou. Bum. Vai pisar lá atrás e vai abrir a mão. Um. Dois. O bracinho vai vir aqui e vai fazer um, dois, três, ó. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. E vai voltar tudo de novo. Bum. Dois. Vai andar. A ponta juntou. A ponta mãozinha. Mentira, mãozinha não. Vai lá atrás, ó. Um, dois, três. Agora sim a mãozinha. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora vai ser a parte final que vai dobrar a música. A gente vai pisar na frente. Um. Pisa na frente. Dois. E vai virar. Quatro. Três. Dois. Um. Pisa com a direita e com a esquerda agora. Um. Dois. Três. E vira. Quatro. Três. Dois. Um. A coreografia vai começar toda de novo. Beleza? Espero que tenham gostado. Se sentiu dificuldade, só voltar ao vídeo do início. Beleza? E é isso, gente. Nós estamos ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, outras trends e muito mais. Link na descrição.